Vamos lá! Do vinil! Aê! O piso do reggae Detonando o que há de melhor do som da Jamaica No Maranhão Vem pra cá agora! Podem dançar! 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 Pode chegar juntos, essa disco é o Music do Brasil. Um abraço a Preta e Nissinha, aniversariantes. Um abraço ao Magnata Fábio Roberto, também o Nego Jimmy, a paisada boa do Cintrus Vá. Todas as sextas agora, o melhor do Hootswag Music, a partir das 5 da tarde. Dez anos eu tô no comando lá do Cintrus Vá. Não é Claudio Adão, dia 3, a festa da camisa do Gedan. Aniversário de 29 anos do Gedan no Porto da Gabi. Porque você sabe que não vai ter muito tempo agora, antes de eu voltar na cidade. Eu só desejo e espero que você fique aqui. O que você sabe que não vai ter muito tempo agora, antes de eu voltar na cidade. Agora sim! Tudo bom, Morena? Vambora! O que você sabe que não vai ter muito tempo agora? Pode dançar! Vamos lá! Quem é ele? DJ Jorge Black! Jorge Black! But I'll never, never let you down. With Travis is my weakest, don't you worry. I'll just you hold, just you hold, you caress you, kiss you. To love you, to love you, please you. Sorry I've took so long, baby. Vamos lá! Sorry I've took so long, I'll never want to hurt you. Vambora! Abraça a turma boa do bairro do Lilá e Pedro! Sorry I've took so long, baby. So I've took so long. Sorry I've took so long, baby. So I've took so long. Sorry I've took so long, baby. So I've took so long. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I need you. I miss you. Faz zoada, Black. DJ Jorge Black. Alô, Lili. Lili Hold. Amém. I just can't stop, don't turn back, gotta keep on going when I use my heart, even though I'm tired of my way, I'm not just gonna sit back and say, I just can't make it, oh no. That's not my style, I gotta keep on fighting it, I'm gonna fight it, I'm gonna fight it, gotta keep on fighting it, fight it, I've got to fight it. My body's tired, my body's aching, but I just got to keep on going, the only way out lies to be for me, and traveling that road won't be easy, and even though I'm tired of my way, I'm not just gonna sit back and say, I just can't make it, I just can't make it, oh no. That's not my style, gotta keep on fighting it, gotta fight it, I gotta fight it, gotta keep on fighting it, gotta fight it, gotta fight it. Bota a vinheta! DJ Jorge Black Stay back in front of me, baby. Bota a vinheta! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.